Olha aí galera, olha onde que eu vim parar, estou aqui diretamente aqui do camarim dela, ela que está fazendo o maior sucesso aí no Brasil, no sertanejo universitário, e ela vai me explicar essa história aí, porque antigamente eram só os homens que estavam na sofrência, as mulheres também entraram aí também, a onda aqui, Nayara Azevedo e muitas outras, e você vai me explicar Nayara, essa história aí, né, dos 50 reais. Tudo bem meu querido, prazer imenso falar com você, na hora que ele fez assim, ah, eu assustei aqui, porque esse homem é doido. Enfim, brincadeira, é um prazer imenso fazer parte desse time de mulheres que chegaram agora no sertanejo, e mulher sofre também aqui, antes os homens não deixavam nós contar a nossa versão da história, né, mas agora está todo mundo sabendo que mulher sofre sim, mulher bebe sim, mulher adora a sofrência, e 50 reais, eu não sei que hora vai passar esse programa, dependendo de onde for, não é um horário recomendado pra eu contar como é que foi a história, é melhor só ouvir a música. Nayara, é o seguinte, né, você com as suas músicas, né, você realmente trouxe a valorização mesmo às mulheres, né, porque agora é o seguinte, agora as mulheres estão agora na vez, né, mas os homens, os homens não vão fazer mais as mulheres sofrerem, e quem sofre sou eu lá em casa, Nayara, né, a minha mulher, não posso mais, né, sair um pouquinho mais tarde, a mulher já fica ali, ligando ali, tomando de conta, como é isso? Eu fiquei sabendo que você apanha todo dia, é uma surra de um ano, uma de tarde e outra de noite, que é pra você não esquecer, é verdade esse negócio? Olha, rapaz, acho que contaram minha história aqui pra Nayara, mas é o seguinte, Nayara, né, fora a brincadeira bem aqui, né? Olha, não é brincadeira, não tu sabe, não é verdade, batidores no meio, tem. Não, não, muda um pouquinho de assunto, né, os projetos aí pra 2017. Ó, eu tô muito feliz com a repercussão que o nosso DVD de 2016 teve aí com a galera, e 2017 é DVD novo, né, trabalho novo, músicas novas, né, acredito que ela em abril a gente esteja gravando já trabalho novo, e com o mesmo carinho, com a mesma empolgação. É isso daí, pessoal, vamos acompanhar Nayara Azevedo, e fique com imagens desse belo show. Eu conheço essa pessoa, que tá chegando aqui no bar, eu sei quem ela é, o meu ex tá ficando com essa mulher, dá só botar minha mesa lá, do lado dele. Com vocês, Nayara Azevedo! Com vocês, Nayara Azevedo! E aí, galera, aqui é a Nayara Azevedo, eu também estou aqui no Tribuna do Povo, o mais irreverente do Brasil. Beijo!